E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês aí, canal Velho Chico, cidade de São Francisco, Minas Gerais Nós estamos aqui no local da construção da Avonte e vamos fazer mais uma atualização aí pra vocês, beleza? Então acompanha o vídeo aí, hoje dia 28 de junho de 2023 O pessoal tá testando aquela máquina ali Compactadora, não lembro o nome dessa aí Mas ela serve pra tá preparando ali, né? O terreno, o piso Tem um grupo ali, pessoal, que tá mexendo com aqueles quatro estacas lá, ó Já concretadas, eles estão limpando em torno dessas Fazendo as escavações lá Tem um gerador ali ligado E lá mais na frente Ali naquela parte ali, tem um pessoal mexendo mais do lado de lá Só tem que, assim, pelo que eu vi, as estacas concretadas Por enquanto é só essas mesmo Essas grandes tubos aí Depois a gente passar ali na parte do canteiro central Vamos ver se já foi feito mais vigas lá, né? Se já concretaram mais E ver se chegou algum maquinário novo Que geralmente eles Deixa lá primeiro, né? Depois que vem Se precisar de algum serviço aqui Eles Tá manuseando Mas acredito eu que Ainda não chegou essas máquinas Que eles estavam falando Que ia chegar, não Nós vamos aguardando aí, pessoal Aqui Mês de junho Praticamente já venceu, né? Hoje é dia 28 Aí O rio tá bem seco, né? Vamos pôr ali pra mês de outubro, novembro Começar a chover Se tiver outra cheia aí, né? Pula aquela parte ali Onde foi feito o aterro Que a gente já mostrou pra vocês Em outros vídeos Lá mais à frente Ó Eles ainda não aterraram lá Aí compro daqui uns quatro Cinco meses Se Deus quiser dar tudo certo Aí começa a chover Aí o rio pega mais um Uma cheiazinha aí, né? Naquela parte lá O serviço Já não vai poder ser mais Desenvolvido também, né? Até porque Na parte de rio, né? Eles usam balsa E nessa parte ali Balsa não entra não, né? É isso aí, pessoal Nós passamos Esses tempos aí Lá no Urucuia, né? Tinha um pessoal mexendo Na beira da estrada lá Que é o asfalto aí Que eles vão estar construindo Na AMG 402 Só tem que Feriado aqui De São João A gente encontrou Um pessoal E eles falaram Que Antes do feriado Não tinha ninguém Trabalhando lá, não Aí se não foi Já a folga Nem antes do feriado A obra Pelo que eu tô Vendo aí Tá parado lá Na Na AMG 402 Que é o asfalto aí Que liga Urucuia A Pintovs, viu? Infelizmente As notícias Que a gente recebeu Não era muito boa, não Vamos ver aí Se a gente consegue Imagem atual De lá, né? Se tem gente Mexendo lá Mas pelo que a gente viu Parece que tava parado Viu, pessoal? E aqui O serviço Não tá É Desenvolvendo muito, não Porque Se você for ver aí As máquinas pesadas Mesmo Ainda não tá Tô vendo elas aí, não A gente ficou sabendo ali Que essas grandes estruturas ali Era a balsa, viu? A grande Deixa eu dar o zoom ali Ali, ó Essas grandes caixas ali A gente ficou sabendo aí Há uns dias atrás Que Aqui lá Já é as balsas Eles vão encaixando ela Até Virar a balsa Pra tá Trabalhando Na parte do rio lá Vamos ver se é Isso mesmo, né? Mas O serviço Por enquanto Não tá Eu não tô vendo lá Essa rapidez, não Essa KPE Por enquanto Tá deixando a desejar Aí Como a gente falou, pessoal Os funcionários Não tem nada a ver não Não tem nada a ver não, viu? É a empresa Merck Tá muito lenta Se eles estavam Devendo aí Os credores Os fornecedores Dos material Se quitou A gente também não sabe Mas parece que eles estavam pagando devagar aí Mas se quitou Já era pra ter mais Funcionários E mais máquina aí Pra tá desenvolvendo o serviço aqui Por enquanto Tá devagar Tem que Quem tiver vendo o vídeo aí Puder tá marcando o governador Zema aí Pode tá Marcando ele nesse vídeo aí, pessoal Que por enquanto O serviço tá devagar, viu? Vamo É Marcando ele aí Pelo Tá Cobrando mais aí, né? A empresa O Arlen Santiago também Quem quiser Pode tá marcando aí Pra tá cobrando da empresa aí, viu? Que por enquanto O serviço Desenvolveu Foi pouca coisa Desde daquela Acerta aí Que ele ia tá com os credores E por enquanto O serviço não desenvolveu Muita coisa, não Chegou uns É Como a gente falou aí, né? A A balsa ali Segundo A gente ouviu Era pra isso Mas Por enquanto Não tá É Montada, né? Essas grandes caixas ali Se for balsa A gente vai ver A hora que tiver montado Mas Por enquanto O serviço ainda tá É Bem devagar, viu? Depois A gente vai tá passando Na parte do canteiro central E trazer aí Mais pra vocês Ver se ir lá É Pelo menos naquela parte lá, né? As vigas As vigas A gente passou Esse tempo aí Tinha gente Mexendo nela lá Tinha já umas 10, 20 vigas Se eu não me engano Mas o serviço Nessa parte aqui Por enquanto Não tá É Muito agilizado Não É isso aí, pessoal Essa Pequena atualização Pra vocês aí Da construção da ponte Aqui em São Francisco Minas Gerais Depois a gente Traz mais e mais Pra vocês aí Se der certo A gente já passa Lá no canteiro central, né? Que agora O sol já tá bem quente Já quase meio dia 11 11, 20 por aí Mas a gente vai ver Se dá certo Pra tá indo lá Beleza? Um abraço aí, pessoal Até outro vídeo aí Alô, tchau, tchau Tchau